Motoristas que circulam pelo final de linha de ônibus aqui de Lauro de Freitas denunciaram a nossa equipe essa situação. Os ônibus parados no acostamento, mesmo tendo vagas dentro do terminal. Essa situação prejudica muito o fluxo de carros aqui na pista. Mais uma vez, a falta de fiscalização é a queixa entre os motoristas. Olha, a minha opinião é que deveria existir mais fiscalização, que são pouquíssimas aqui, e acaba atrapalhando muito a gente. No caso, principalmente no fluxo, na hora das escolas soltas, na hora de pico. Então, fica muito complicado para a gente. Uma situação que já abandona o total mesmo com a população e com os alunos aqui, com a galera que utiliza dessa via aqui diariamente. Os motoristas relataram ainda constantes acidentes. E para fugir das colisões, alguns condutores transitam no espaço do terminal. Após essa situação é complicada, entendeu? Principalmente para a gente que só tem uma via só, porque os ônibus ficam aqui no acostamento, aí tem hora que vem o carro de lá e a gente está indo adiante. Aí, para a gente transitar, fica complicado demais, entendeu? Porque o espaço fica curto e acabam acontecendo muitas colisões. Mas, às vezes, mesmo direto, na hora que eu estou saindo do condomínio, eu passo aqui, aí vejo acontecer uma ou outra batida e tal, retrovisor, pegando retrovisor. Até com o motoqueiro mesmo, que tem vez que quer passar três de uma vez só, numa pista estreita. Aí fica complicado, né? Acho complicado. Não é o correto, porque tem uma escola aqui, né? Não é certo, mas tem muitos que passam, que abusam e passam assim mesmo. Inclusive, meu filho estuda aqui, logo na escola aqui na Casa do Sol. Quando eu saio daqui, já aconteceu quase duas vezes de acidente já comigo. Por causa do fluxo dos ônibus, que atrapalha... É um congestionamento aqui que acaba acontecendo. No local, funciona ainda um dos maiores colégios do município. Mas nenhuma sinalização vertical ou faixa de pedestres pode ser encontrada. A gente não tem a faixa, uma sinalização adequada para os alunos. Não só para os alunos, mas como para as pessoas. Como o pessoal que fica aqui num ponto também, que vê que é um ponto até que está precário. Não tem nenhuma sinalização e aí fica a situação complicada.